Especialistas em economia se reuniram na Universidade Federal do ABC para discutirem soluções para a expansão da atividade industrial. Mesmo com a redução da atividade industrial no país por causa da crise internacional, os economistas consideram que as políticas do governo brasileiro têm evitado um cenário negativo. Depois de registrar queda na atividade industrial entre março e junho deste ano, houve uma pequena melhora na produção em julho e agosto, com avanço de 0,7% segundo o IBGE. Especialistas ainda não acreditam que essa expansão é suficiente para ser considerada como retomada do crescimento. Mas levando em conta o cenário recessivo internacional, o resultado não é tão ruim e deve melhorar nos próximos anos. Felizmente, nos últimos dois meses da medição do IBGE, julho e agosto, houve crescimento da produção industrial como um todo, só que esse crescimento ainda não conseguiu recuperar as perdas do primeiro semestre, que foi muito fraco, e nem tampouco as perdas que vêm sendo acumuladas desde 2011. O que o senhor acha que o ano que vem vai ser melhor? Primeiro, eu acho que do ponto de vista do setor externo, o cenário internacional deve melhorar razoavelmente o que vai, desse ponto de vista, melhorar muitas exportações para o Brasil. Dois, eu acho que boa parte dos projetos de investimento que começaram a ser montados, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista da engenharia financeira, devem começar a deslanchar já em 2015. A avaliação dos economistas é que o sucesso do governo na área social agora precisa estar acompanhado de mais políticas industriais. Isso porque a redução da pobreza nos últimos anos aumentou o consumo, mas também fez crescer a importação de produtos, principalmente insumos que vêm da China e prejudicam a produção nacional. As importações da indústria brasileira têm aumentado de uma forma significativa e a gente tem perdido muita competitividade, particularmente em produtos intermediários, partes e peças, o que tem levado, na maior parte das cadeias produtivas nossas, a um esvaziamento da produção. Para superar a crise de 2008, o governo brasileiro manteve a economia aquecida por meio do estímulo ao consumo das famílias. Estes economistas consideram que essa estratégia deu certo, mas agora o Brasil precisa mudar o foco da política industrial e também estimular o investimento, como fazem países como a China. Está na hora, talvez, de a gente juntar com o estímulo ao consumo uma série de outras políticas que dêem conta exatamente dessa melhoria da capacidade de consumo da população brasileira. Então, há uma série de coisas que vão desde a infraestrutura urbana, por exemplo, a questão de saneamento, a questão de água, que é uma questão que está latente aqui no estado de São Paulo hoje em dia. A indústria navalha, a indústria está morta. Foi uma decisão de política pública do governo de fazer com que o desenvolvimento do preçado, do petróleo, exija componentes nacionais, exija transporte brasileiro, que levantou esse setor industrial que estava morto. Outra coisa, veja, aqui no ABC, uma das grandes, fora a indústria que já está, mas uma das grandes esperanças em termos de inovação, de tecnologia, a indústria, digamos, aeronáutica. Isso também depende, essencialmente, de que teve um acordo onde o governo finalmente fechou a produção de aeronaves, decidiu instalar aqui.